Eu sou Davina e sou nova por aqui, então inscreva-se no meu canal e deixa o like nesse vídeo, porque eu sou uma mulher em crescimento, eu sou uma mulher em transformação e você acompanha aqui no meu canal tudo sobre isso. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma receita incrível. Eu estou sendo cobaia de uma receita natural que eu descobri no início da minha transição e que eu comprovo plenamente pra vocês. Gente, tem resultados incríveis. Há quatro meses atrás eu comecei a minha transição. Nesse período, a gente começa tomando os hormônios e também a gente quer eliminar os pelos. Então eu comecei a fazer depilação a cera e me deu foliculite, me deu um grande problema. Se você quiser saber sobre isso, eu falei num outro vídeo com um outro produto também que eu fiz, faço tratamento. Eu acabei conhecendo, né, no universo, uma indiana que estava comprando produtos naturais, uma casa de produtos naturais aqui em Copacabana, de cor, esse tratamento. Bom, o produto principal de tudo isso é esse negocinho aqui, tá? Aqui dentro tem cúrcuma. Cúrcuma, açafrão da terra, gengibre amarelo, flormerico, enfim. São vários nomes, procure sobre ele e eu vou te comprovar que isso é incrível. Primeiro que a cúrcuma é um grande tratamento natural. Eu aderi isso há dois anos já na minha vida, tá? Consumindo, porque ele é incrível pra saúde, gente. Incrível, mas eu não vou entrar nesse mérito. Agora eu vou falar em outro vídeo, porque eu consumo diariamente isso. Ele é maravilhoso. E o vídeo de hoje eu vou falar com ele sobre tratamento da pele e fim dos pelos. Se você é uma mulher peluda, fim de pelos. Se você é uma mulher de barba, meu amor, fim dos barbas. Eu realmente precisava de algo que substituísse a depilação a cera. E aí logo em seguida a depilação a cera me trouxe uma grande alergia, uma foliculite que eu não vou te fazer depilação a laser. E aí recorri a esse método, tá? Não tão diferente de um outro tratamento como se fosse uma depilação a laser ou uma depilação a cera, né? Depilação a laser você demora meses tratando. Aqui não é diferente. É só você ter disposição, você ter foco e você ter disciplina que você vai conseguir o resultado que eu consegui. Os hormônios não acabam com pelos. Porque se não fosse assim, né, meu amor? Eu não tinha barba, né? Eu não tirava com cera, gatinha. Então já não tem esse papapela pra tomar hormônio. Gente, eu vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui ao lado da época que eu tinha barba. Eu vou trocar meu rosto porque eu vou fazer depois o antes e depois. Mas eu posso te comprovar que essa mistura acaba completamente com os pelos. Eu tenho usado toda essa parte da barba. Tenho usado nos braços. Tenho usado na virilha, bumbum e pernas. Ou seja, quase o corpo inteiro. E vou dizer, meus pelos diminuíram muito. Ah, mas ele tinha pouco pelo. Não, meu amor. Grossos, resistentes, como qualquer um outro homem. Então, agora, meu amor, minha pele já está lisa. Claro que continua em tratamento da minha foliculite porque eu tenho esse processo inflamatório por causa da retirada do pelo. Mas isso daqui é vida. Isso daqui diminuiu meus pelos. Graças a Deus que eu descobri isso daqui. E eu quero compartilhar com você porque coisa boa a gente compartilha. Se você é uma mulher com pelos na barba, que tem pelos no rosto, se você tem uma mulher que gostaria de diminuir o excesso de pelo na axila, na virilha, cara, faça essa receita. Você menina trans que está começando a sua transição e não tem dinheiro para pagar depilação e briga com o maldito pelo, você faça que é muito barato. E você faça em casa que vai diminuir o seu pelo, meu amor. Tenho certeza porque eu sou cobaia disso. Vamos ao tratamento. Eu usava três vezes na semana. Dia sim, dia não. Na verdade, o que você precisa para acabar os pelos? Você precisa de algum produto que seja condutor de energia. Ou seja, calor. E aí os estudos revelam, e eu pesquisei muito sobre isso e também minha médica concordou, produtos termogênicos são super aliados nesse processo térmico. Então a cúrcuma é um deles. Da mesma forma, pimentas. Pimenta preta, pimenta caiena, pimenta vermelha, pimenta amarela. Então, não queira dizer que todo produto que seja termogênico vá te trazer esse tratamento. Mas a cúrcuma, além de fazer esse processo de tratamento diminuindo o pelo, ela é anti-inflamatória, ela vai diminuir acne, você pode fazer máscaras semanais. Ela é incrível. Ela é maravilhosa e eu não deixo de usar isso na minha vida. Eu ando com isso na minha bolsa, que eu tomo meus sucos, mas isso daqui é minha receita semanal. Toda semana, agora duas vezes na semana, eu faço esse tratamento de depilar clareia, tá? A axila tá super clarinha, a virilha, que eu tinha uma virilha um pouco mais escurecida, de atritos, tá super clarinha. Seguintes ingredientes, anote aí. Cúrcuma, bicarbonato de sódio, pimenta caiena, pimenta preta, qualquer tipo de pimenta em pó. Procurei na internet, pesquisei, blogueirinhas e gente falando aí sobre a cúrcuma pra acabar com o excesso de pelos e etc. Mas ninguém comprova, ninguém mostra nada. E aí eu diria pra vocês, eu só fui ver o resultado mesmo, depois de, no terceiro mês, que eu vi, gente, quando meus pelos estão sumindo, ó. Hoje eu passo a mão e eu sinto pelinhos finos, não que ainda finalizou e acabou, mas tem áreas que já não nascem mais essas regiões aqui. Eu tinha muito pelo na barba, o pelo começa a enfraquecer. Eu vi também que tem muito pelo que tá perdendo a pigmentação. Eu nunca tive pelos brancos e assim, tá começando a aparecer cabelos brancos na barba e tal. Melhorou minha acne, além disso, melhorou minha folipulite, mento, gente. O bicarbonato é incrível. A ação de clareamento da pele. Você pega uma vasilha, de preferência porcelana ou vidro, e uma colher de plástico, tá? Eu sempre evito de usar metal ou alumínio ou inox por causa do bicarbonato que a gente vai utilizar aqui. Uma colher cheia de cúrcuma. Segundo ingrediente, você pega a pimenta caiena, que é ela que ativa o açafrão ou cúrcuma ou turmeric, tá? Colocou. Aqui você tem um hidratante baratinho, o mais barato que eu encontrei no mercado. O hidratante é pra evitar, né, o atrito ou qualquer tipo de alergia ou então a irritação na pele causada, que pode ser causada pelo bicarbonato. Aí agora você vem com o bicarbonato, uma colher de bicarbonato, tá? Essa poçãozinha aqui é mágica. E aqui eu tenho água morna, que eu esquentei no micro-ondas, 30 segundos. A água morna você vai despejando aos pouquinhos, em uma quantidade, e você vai começar a preparar a sua mistura. A água morna diretamente do bicarbonato causa essa espuma. Então você vai mexer bem. A água você deve colocar aos poucos, até que engrossar, tá? Ficar numa consistência boa de passar. No caso aqui, ele tá muito mole. Mais um pouco de açafrão, porque o açafrão acaba puxando a água também. Porque eu gosto de uma consistência mais grossinha, como se fosse um creme, como se fosse quase uma cera. Já tá pronto, tá vendo? A dica que eu dou é sempre passar em cima onde tiver pelo. Tem que agir o pelo. Então se você vai usar a área de axila, a parte aqui dessa região barba, virilha, quer passar nas pernas, nos braços, você vai usar quando o pelo tiver grande. É uma pigmentação muito forte. Então ela não vai manchar sua pele, eu te digo com total certeza. O que pode acontecer é as áreas que você passar ficar um pouco amarelada quando o banho já sai tudo. Então dizer que mancha a pele, não mancha. Você vai passando. Eu coloquei um pano no chão, tá? Porque aí ele pode manchar pisos. E coisa, então faça sempre dentro do box ou num lugar onde você não tenha perigo de manchar, tá? E olhou bem, olha. Massageando de modo circular. Quando eu falei pra você que aqui tem pelos. Essa região toda tá com pelinhos, que é da barba. Outra dica que eu dou é não utilizar esse produto durante o dia onde tiver sol, tá? Então eu faço sempre à noite. Olha, na axila, eu massageei bem. Sou artesanal, gosto disso, olha. Você massageia toda essa região aqui. O pelinho está nascendo. Então além dela fazer o processo de matar o pelo, ela também causa clareamento na região. Me clareou muito. E eu posso dizer, pela minha filha, vou mostrar. Olha. Deixa que o senhor tá fina. Pô, teste na região do braço, nessa parte de dentro. Você pode passar dentro da coxa também. Espera 20 minutinhos pra ver se você tem uma reação. Eu acrescentei o creme porque eu vi que o bicarbonato deu uma ressecada na área onde você passa. E o que sobra, faça aqui, ó. Cotovelo, mão. Só daqui. Só daqui. Só daqui. E ó. Uuuui. E tá com um bobozinho branquinho. Mulheres, não passem o dedo na peteca. Não. Porque o bicarbonato é alcalino. E também pode causar algum tipo de alergia. Então, meu redor, olho na testa, tá? Eu passo muito na pele, na papel. E aí, ó. O que sobra, eu passo na coxa, nas pernas. Então, você vai ficar 20 a 30 minutos com isso daqui. Eu gosto de ficar meia hora escutando uma música. Então, pronto. Tô de volta. Saí do banho. Olha, pra você ver aqui. Já tirei, já lavei. Nenhum tipo de pigmentação amarelada. Minhas mãos também não, tá vendo? Então, tá maravilhoso. Faça o tratamento em casa. Agora, não adianta você querer fazer uma vez e tá tudo certo, ligado? É duas a três vezes na semana, um tratamento que você vai fazer. E você vai ver ao longo de um tempo. Terminei, lavei tudo. Hidratei meu rosto com meu Nivea. Se você quer saber sobre esse produto, sobre essa latinha milagrosa, procura o vídeo que eu já postei. Porque além de hidratante, ele é um excelente prime. Maravilhoso. E o corpo? A axila. Parte também da virilha, bumbum, que eu passei e tudo. Olhinho de coco. Maravilhoso. Pra finalizar. Porque o bicarbonato, ele dá uma leve ressecada na pele. Nas mãos também. É isso, gata. Corre atrás. Vai dar tudo certo. Eu não faço laser. Eu te digo que o hormônio não diminui pelo. E aqui, olha. Maravilhoso. A única dica que eu continuo pão pão pão. Deixa o pão crescer. Os benefícios de hidratação na pele, bicarbonato, que causa clareamento e etc. Indique, compartilhe a sua Davina. E seja bem-vindo ao meu canal. Se já se inscreveu, não se esqueça de se inscrever. E aí, também, se você quiser saber sobre a cúrcuma e os benefícios, já tem outro vídeo aí que eu uso na minha alimentação e como eu faço pra que serve. Tá bom? Até breve.